E aí, os carros ali já foi, fi, olha essa, E36, Coupé, ah não, não é Coupé não, é quatro portas, tamanho da tela, tá maluco, vamos ver que tem umas brincadeiras, vamos lá na frente que é onde tá acontecendo tudo, mas nem tem outro, bora. Olha aí, essa E36 também, é o que manda, né, fi, E46, E36 Unistã, eu acho que é isso aí mesmo, é aí. Ó, eu tenho uma dessa aqui pra colocar no meu carro lá no Brasil, no meu Chapolin, no Ford Ka, Ford Ka com 2.0 turbo. Ó, eu tenho uma dessa aqui pra colocar no meu carro lá no Brasil, não, 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 não. Ó, eu tenho uma dessa aqui pra colocar no meu carro lá no Brasil, não, 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 não